Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um evento da Escola da Maestratura do Estado do Rio de Janeiro, mais um webinar que nós estamos realizando e esse webinar é do nosso Fórum Permanente de Filosofia, Ética e Sistemas Jurídicos. Hoje nós vamos abordar um tema e é muito interessante porque muitas vezes a expressão que dá título a esse tema aqui é utilizada de uma forma, digamos assim, imprópria ou inadequada. Vamos falar sobre genocídio. Genocídio é daqueles conceitos que muitas vezes nós utilizamos de forma leiga, como fascismo, nazismo também, nos tempos atuais, é uma expressão que muitas vezes é utilizada de forma talvez um pouco frouxa demais, de modo que nós vamos tratar desse tema, que é um tema muito importante, é um conceito jurídico, é um conceito filosófico também, que vai ser abordado nesse webinar de hoje. E nesse webinar nós temos aqui a presença do presidente do nosso Fórum Permanente de Filosofia e Ética e Sistema Jurídica, o professor doutor Vicente de Paulo Barreto, que vai conduzir os trabalhos. Vamos ter a palestra do professor doutor Carlos Eduardo Adriano Japiaçu, que é membro do Fórum Permanente também, vice-presidente da Associação Internacional de Direito Penal, coordenador do programa de pós-graduação em Direito da UNESA, professor associado da UFRJ e professor titular da UERJ. Como debatedores, temos a doutora Fernanda Frizo Bragato, que é pós-doutora em Direito pelo Birkbeck College of University of London, doutora em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, pesquisadora do CNPq e coordenadora do programa de pós-graduação em Direito da UNESA. E vamos ter também a presença do nosso professor doutor Marcelo Raposo Ciótola, membro do Fórum Permanente de Filosofia, Ética e Sistema Jurídico, doutor em Direito pela PUC do Rio e professor de Filosofia de Direito, Ética e Direito. Então eu desejo a todos um excelente webinar e passo a condução dos trabalhos a partir de agora ao nosso presidente do Fórum, doutor Vicente de Paulo Barreto. Excelente webinar a todos. Boa tarde a todos. Obrigado ao nosso desembargador, André, pelas palavras introdutórias. Hoje nós vamos mudar o foco das nossas reuniões anteriores, que nós hoje vamos privilegiar um tema, que é um tema que envolve, como o desembargador André disse, uma abrangência muito ampla, é um tema que tem suas raízes na filosofia, se repercute na sociologia, na antropologia e principalmente no direito. Então hoje nós vamos ter o tema do genocídio, esse tema muito falado hoje em dia, muito superficialmente falado hoje em dia e tem um significado próprio e necessita uma atenção muito especial de todas as sociedades democráticas no mundo atual. Então, daremos a presença da professora Fernanda Bragato, do Rio Grande do Sul, professor Marcelo Ciótola, do Rio de Janeiro, além do desembargador André. E, então, tem a palavra o professor Carlos Eduardo Adriano de Apiaçu. Professor Vicente Barreto, desembargador André Gustavo Corrêa de Andrade, professora Fernanda Bragato, professor Marcelo Ciótola. É uma felicidade participar de mais um evento na Emerge, é uma felicidade para, além de participar do evento, reencontrar, ainda que à distância, com pessoas tão queridas e que eu tanto admiro. E, mais do que isso, a gente vai tratar de um tema que é curioso, que eu costumo dizer para os meus alunos quando eu falo de temas de direito penal internacional, que eu me sinto, em alguns momentos, como o homem que fala javanês. Tratar de temas de direito penal internacional parece um pouco de javanês. Apesar disto, e especificamente... No que se refere ao genocídio, esse é um tema que ganhou... Eu não posso dizer que ele tenha perdido a atualidade no mundo, mas no Brasil é um tema ao qual se tem referido muito recentemente. Vou fazer... Professor, já peço, o senhor me permita fazer uma publicidade. O professor já peço, acabou de publicar um livro fantástico chamado Direito Penal Internacional, onde tem um belíssimo capítulo sobre o genocídio, belíssimo texto sobre o genocídio. Realmente, quem tem interesse nesta temática é o livro a ser comprado e a ser lido e meditado. Qual a palavra, professor Jabia Azur? Obrigado, professor. Assim, esse livro, até para esclarecer, ele é, em grande parte, a minha tese de titularidade na UERJ. Ele tem mais temas do que o da tese, mas, em grande medida, a tese está aí dentro. Está nesse livro. Obrigado pelas palavras gentis. Não sei se merecidas, mas... Enfim... O que eu estava dizendo, o tema do genocídio, embora ele nunca tenha deixado de ser atual no mundo, porque a gente segue tendo casos gravíssimos e trágicos de genocídio, ele se torna um tema muito referido e debatido no Brasil recentemente. Inicialmente, e esse é o caso que é recorrente, ou seja, já há algum tempo existe referência seguida, normalmente em razão de violência policial, ao que seria o genocídio da população negra e pobre, e mais recentemente, especialmente agora, por ocasião da crise sanitária, pela qual temos passado nesses últimos meses, se tem feito referência seja ao genocídio relacionado com populações indígenas na Amazônia. Eu vou... Tema do qual certa professora Fernanda Bragato pode desenvolver com muito mais propriedade do que eu. Mas, enfim... E, mais especificamente, recentemente houve pelo menos duas comunicações, duas notícias de crime levadas pela procuradoria do Tribunal Penal Internacional, relacionando a política de saúde pública no país ao tempo da pandemia, como genocídio, crimes contra a humanidade, e, mais especificamente, nas últimas semanas, os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Basso Rosso fizeram referência, nesse âmbito da pandemia, a que haveria uma política, uma prática de genocídio por parte do governo federal. E eu me recordo, e aí é onde eu vou fechar essa atualidade, no dia em que houve a... Assim, no dia seguinte, no dia em que houve a resposta das Forças Armadas a uma manifestação do ministro Gilmar Mendes em uma live, eu não sei... Assim, na realidade, eu vou até abrir uma... Uma das dificuldades que eu tenho hoje... Eu nunca sei se o que eu estou fazendo é uma live, uma palestra ou um webinar. Eu não faço a menor ideia do que é isso que eu estou fazendo. Eu não sei qual é o nome correto. Eu acho que eu sou antiquado para essas coisas. Eu continuo chamando de palestra. Então, assim, eu não sei exatamente como chamar a atividade na qual o ministro Gilmar Mendes usou a expressão genocídio para tratar da presidência da... Para a política de saúde pública do governo federal e por extensão da presidência da república. E no dia em que houve a reação das Forças Armadas rechaçando que se tratava de genocídio, à noite, num programa da Globo News chamado Globo News em Pauta, uma jornalista da Globo News chamada Mônica Waldvogel foi perguntada sobre este caso. Ela disse que consultou sociólogos que disseram a ela que o conceito de genocídio expressado na lei de genocídio de 56 é um conceito ultrapassado e hoje se utiliza um conceito ampliado, mais flexível de genocídio, que é mais adequado aos nossos tempos. Então, colocando essa, digamos, atualidade da discussão no Brasil, eu acho que essa é a pergunta que eu vou tentar, ao longo da exposição, responder. E, evidentemente, não posso responder a essa pergunta como sociólogo e sim como jurista, é o que eu posso fazer. Então, me parece a discussão, ou seja, a gente precisa, para estabelecer se essa série de manifestações, e são hipóteses muito diferentes. Se todas elas configuram genocídio, para isso a gente precisa discutir o que é genocídio e depois voltar a responder, seja para discutir a adequação da expressão e, ao que me parece, a conclusão, se a gente tem que utilizar um conceito ampliado, um conceito mais flexível de genocídio. Vou compartilhar a tela para fazer as coisas. Eu acho que ajuda... Eu, na realidade... Eu gosto mais de falar... E um dos problemas de falar usando o Zoom ou outras plataformas semelhantes é que a gente não consegue ver o rosto das pessoas. Dito isso, e eu sinto muita falta de ver o rosto das pessoas, eu consigo ver alguns que ficam aqui à direita. Mas eu acho que é útil para as pessoas ficarem vendo para uma tela há tanto tempo. Eu acho que o PowerPoint acaba sendo útil. Já vou antecipar que eu tenho uma imensa limitação para fazer apresentação em PowerPoint. O máximo que eu consiga fazer isso é colocar texto. Então, por favor, não esperem. Animações, fotos... Não sei fazer nada disso. Nada. Já pedindo desculpa. Para a gente tratar de genocídio, eu, evidentemente, vou conceituar. Na realidade, o que eu vou fazer é partir das origens para conceituar e, depois, na parte final, fazer aquilo que o Roberto Lila chamava de chave mestra, ou seja, decompor o genocídio nos seus elementos, que acaba sendo um cacoete de um professor de direito penal, para tentar apresentá-lo. Eu acho que a primeira ressalva importante que precisa marcar desde já... Eu vou voltar a isso adiante, mas precisa marcar que eu acho que isso é um dos pontos mais importantes quando a gente trata de genocídio e essa é uma das confusões mais frequentes. Ou seja, é relacionar genocídio com quantidade de mortos. Genocídio é crime contra a humanidade. Na realidade, o conceito de crimes contra a humanidade surge por causa do genocídio. Ou seja, a primeira vez em que foram processados e julgados crimes contra a humanidade, o que se estava processando e julgando era um caso de genocídio. Isso aconteceu no tribunal de Nuremberg logo depois da Segunda Guerra Mundial. O tribunal de Nuremberg, o tribunal de Tóquio, ou seja, o tribunal que julgou os alemães por crimes cometidos na Segunda Guerra, o tribunal que julgou os japoneses, os dois tribunais, e eu vou voltar a isso adiante, eles previam crimes, os crimes contra a paz, os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade. Os crimes contra a paz foi a agressão militar, atacaram outros estados. Os japoneses atacaram outros estados. Os crimes de guerra têm a ver com a violação das convenções de Aia e de Genebra, têm a ver com o uso de arma proibida, atacar a população civil, maus-tratos a prisioneiros, etc. E crime contra a humanidade era especificamente o genocídio. Então, o genocídio é crime contra a humanidade, e, aliás, ele surge como sinônimo de crime contra a humanidade. Adiante, foi feita uma separação, ou seja, foram surgidas outras condutas que passaram a ser consideradas como crimes contra a humanidade, e foi feita uma separação. Ou seja, o genocídio é um crime contra a humanidade, mas é diferente dos outros. No que ele é diferente? É que o genocídio não exige o chamado elemento político. Ou seja, eu não preciso demonstrar que existe uma política de Estado ou de uma determinada instituição, organização, enfim. Por exemplo, o Estado Islâmico, as Farc colombianas e assim por diante. Eu não preciso demonstrar que existe essa política. Para o genocídio, eu preciso apenas demonstrar que existe o especial fim de exterminar um determinado grupo. Depois a gente define que grupo é esse. mas de antemão. Ele é um crime contra a humanidade, mas ele é um crime diferente dos demais crimes contra a humanidade. O genocídio não exige uma prática sistemática ou generalizada como dos demais comportamentos. Por exemplo, estupro, tortura, homicídio, tudo isso pode ser crime contra a humanidade, desde que seja caracterizado que existe uma política de Estado para praticá-los, para matar pessoas. Por exemplo, no caso da antiga Yugoslávia, houve estupro como crime contra a humanidade. Isso é uma política de prática de estupro regular, admitida, tolerada, até incentivada. Se a gente pensar em algumas ditaduras latino-americanas, a gente tem a tortura como crime contra a humanidade e assim por diante. Quando eu me refiro ao genocídio, eu não preciso dessa política de Estado. Basta demonstrar o especial fim de agir. Então, o genocídio não exige pluralidade de vítimas, necessariamente. Não precisa haver uma mortandade. O que você precisa demonstrar é que a finalidade é de exterminar aquele grupo. Ou seja, você tem o dolo de matar a pessoa com o fim de exterminar o grupo ao qual ela pertence. A gente pode ter casos de genocídio com poucas mortes. Se a gente pensar, por exemplo, a gente pode ter populações indígenas na Amazônia, muito pequenas, com muito pouca gente, e ser genocídio. Eu não preciso ter dezenas, centenas ou milhares de mortes. Eu posso ter alguns, desde que eu consiga demonstrar esse especial fim de agir. Então, já estabelecendo, eu acho que essa é a premissa de agora para a exposição. Genocídio não é, sinônimo de, vamos lá, mortandade generalizada. Genocídio é o crime que nega uma das características mais importantes da humanidade. Genocídio é o crime que nega a diversidade. Genocídio é o crime que é... O genocídio é chamado de crime dos crimes por isso, porque um dos traços fundamentais da humanidade é a diferença entre as pessoas. e o que está por trás da ideia de genocídio é a ideia de homogeneidade. Assim, e, portanto, para exterminar grupos, os grupos podem ser pequenos. Isso pode ser ato individual e assim por diante. Feita essa ressalva, digamos, pontuando isso inicialmente, o genocídio é crime contra a humanidade, mas ele é tratado inseparado. Ele é tratado inseparado porque esse é o único crime contra a humanidade que não exige um elemento político, não exige a existência de uma política de Estado. Como eu já deixei claro, ele é um crime recente na história da humanidade, ou seja, a sua definição é do período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a gente encontra, a partir de 1945, com aquele estabelecimento do Tribunal de Nuremberg e logo adiante, em 1948, com a Convenção das Nações Unidas contra o Genocídio. A gente está se referindo, portanto, a um tipo penal penal que tem pouco mais de 70 anos. Se a gente considerar por comparação com o homicídio, que é um crime que vem da antiguidade, não sei se do princípio dos tempos, mas muito perto disso, eu acho que dá a exata dimensão do quanto o genocídio é recente. De alguma maneira, e aqui eu só vou fazer referência, mas não vou estender, de alguma maneira os seus antecedentes vão fazer referência a Vitória, a Soares, a Grossos, e a ideia do ius ad bellum, a ideia do direito à guerra e a ideia da intervenção humanitária. Mas não vou desenvolver isso agora. Concretamente, como eu já disse, esse processo, esse tipo penal surgiu com os processos de Nuremberg, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Embora já se fizesse referência a esse tipo de conduta, na Quarta Convenção de Aes, em 1907, que se referia às leis e aos costumes da guerra terrestre, por meio da chamada Cláusula Martens. A Cláusula Martens estabelecia que, mesmo que não tivesse sido tratado de forma expressa, tanto beligianos como população civil estariam protegidos pelo direito interesse, pelo direito da gente. A expressão crimes de leis à humanidade foi mencionada de maneira expressa pela primeira vez em 1915 numa declaração conjunta da República Francesa do Império Britânico, do Império Russo, em relação ao massacre turco na Armênia. Ou seja, em 1915, o famoso massacre, que é um dos temas de debate, acho que posso dizer assim, de insatisfação internacional é porque a comunidade internacional, de maneira geral, se refere ao ocorrido na Armênia como genocídio, genocídio armênio, e os turcos seguem negando, seguem dizendo que o que houve na Armênia, na realidade, não foi um genocídio, mas foi um conflito armado, uma batalha, enfim, violenta, com tropas desiguais que gerou aquele número importante de vítimas. Mas, de maneira geral, a comunidade internacional segue, digamos, a reclamação, a reprovação que foi feita por franceses, ingleses e russos em 1915. E nesta declaração foi a primeira vez que se usou a expressão crime de lesa à humanidade, dentro da gravidade do ocorrido. O nome em Uris, genocídio, a expressão genocídio, ela apareceu num livro, enfim, posso dizer histórico, importante, chamado Axis Rule in Occupied Europe, ou seja, grosso modo, julgo as leis do eixo na Europa ocupada de um autor polonês radicado nos Estados Unidos chamado Rafael Lemkin, que, aliás, é um dos que fez parte da comissão que criou a convenção, que redigiu o que seria a Convenção contra o Genocídio. Esse livro do Lemkin é um livro em que ele faz a Europa ocupada pelos alemães, ele vai estado por estado examinando a legislação, enfim, na Polônia, na França, na Bulgária, na Eslávia e assim por diante, Holanda, Bélgica, vai um por um examinando a legislação vigente ao tempo dos nazistas e nessa legislação ele vai encontrar aquilo que ele chamou de genocídio. Enfim, isso em 1944 você já tinha pelo menos dois anos a chamada solução final do problema judeu e, portanto, o Holocausto estava em curso. E ele, para definir o que acontecia na Alemanha, na Europa ocupada, ele criou a palavra genocídio, que seria a destruição de uma nação ou de um grupo oético genericamente. Essa palavra veio do grego e do latim, ou seja, uma parte grega e uma parte latina, ou seja, gêneros do povo consideram matar um povo. Eu costumo brincar que um autor argentino naquele período, Francisco La Plaza, ele reclamava do termo genocídio dizendo que o genocídio é um atentado a todas as línguas, porque ele diz que nunca houve um idioma greco-latino, existe o grego e o latim, ou você criava uma palavra em grego ou uma palavra em latim. Então, ele sugeria a expressão em latim e que deveria ser genticídio. Fazendo um comentário, digamos, preconceituoso, você tem duas opções, uma proposta nos Estados Unidos, outra proposta na Argentina. Qual vocês acham que pegou? Não preciso dizer, estamos tratando de genocídio hoje, ninguém levou em conta o que o Laplace dizia, embora eu ache que ele tivesse lá o seu fundo de razão, que, afinal de contas, enfim, era para ser em grego ou em latim, mas, enfim, ficou genocídio, genticídio não foi adiante. Enfim, dito isso, o Lemkin criou a palavra genocídio, o conceito técnico de genocídio que acaba significando um tipo penal do genocídio. Ele começou a ser construído durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, à medida que a guerra caminhava e que havia um cenário de que as forças aliadas venceriam a guerra, começou a se traçar, se preparar para o fim da guerra. Foi criada a United Nations War Crime Commission, que, enfim, United Nations, nesse caso, não era da ONU, porque isso é anterior à ONU, isso é no âmbito dos aliados. que foi criada em 1943 e ela já investigava os possíveis crimes cometidos durante o conflito. Adiante, a Conferência de Londres em 1945 e que criou o Estatuto do Tribunal Penal Internacional Militar, aqui uma ressalva que é sempre bom fazer. Os tribunais posteriores à Segunda Guerra Mundial, Tóquio e Nuremberg, foram tribunais militares. por que que tem esse nome? Porque era concretamente Justiça Militar? Não. Esse dado é até pitoresco. É porque nos Estados Unidos tribunais, cortes, têm que ser criadas pelo Congresso americano. Ao contrário disso, cortes militares podem ser criadas pelo Executivo, porque as Forças Armadas estão no âmbito do Executivo. Então, se preferiu, para isso passar mais facilmente nos Estados Unidos, não precisar aprovar e do debate no Congresso, se chamou de Tribunal Militar. E o presidente pôde fazer isso àquele tempo sem precisar dos... Então, no limite, embora tenha sido chamado de Tribunal Militar, é um tribunal internacional como os que a gente tem hoje. Está bem? E, como eu estava dizendo, houve... Os alemães foram processados em Nuremberg. Aliás, uma segunda ressalva. Nuremberg, você tem o julgamento de Nuremberg e os julgamentos de Nuremberg. O julgamento dos maiores criminosos de guerra alemães, que eu acredito que trata com frequência. Além desse, você teve os julgamentos de Nuremberg, que foram outros julgamentos muito extremais. Os dois mais famosos eram os julgamentos do jurista e os julgamentos dos médicos. Há também julgamentos que envolveram empresários e assim por diante. Dito isto, dito isto, eu vou fazer referência, em grande medida, ao julgamento de Nuremberg, que é de onde tudo começa. o dos maiores criminosos de guerra alemães. Eles foram acusados de quatro crimes. Conspiracy, conspiração, enfim, que é alguma coisa semelhante à nossa associação criminosa. Ou seja, aqueles acusados se associaram de maneira estável para praticar crimes. Que crimes? Os crimes contra a paz, que é o que a gente chamou de crime de agressão, é agressão militar. Eles atacaram injustificadamente outros estados. Os crimes de guerra, como eu disse, a violação das regras da guerra, de convenções de A.E. e de Genebra, e os crimes contra a humanidade. E essa foi, se todos eles têm alguma inovação, a grande inovação foram os crimes contra a humanidade. Eles estavam previstos no artigo 6º do Estatuto do Tribunal de Nuremberg, a línia A, B e C. Paz, A, B, guerra, C, humanidade. E isso é repetido no Tribunal de Tóquio, só que é o artigo 5º. Eu sempre faço referência a Nuremberg, porque ele foi antes de Tóquio. A guerra acabou primeiro na Europa, depois no Japão. E assim, o tribunal foi estabelecido primeiro na Europa e depois no Japão. Então, e como eles são muito parecidos, o que foi feito no Nuremberg foi sendo reproduzido no Japão. Por isso que eu estou fazendo referência sempre a Nuremberg. Uma crítica que é feita que, como o Estatuto não previu, não criou um tipo penal absolutamente claro, nem a própria jurisprudência do tribunal foi capaz de definir perfeitamente. Então, com isso, a ONU nomeou uma comissão especial para elaborar um projeto de convenção sobre o genocídio, que acabou sendo aprovado pela Resolução 260 de 1948. O artigo 2º da Convenção da ONU definiu o genocídio e é uma definição que se tornou, acho que eu posso, de alguma maneira, quase que uma definição universal de genocídio. Genocídio seria qualquer dos cientes atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Como tal, matar membros do grupo. Isso é o genocídio. As outras condutas são condutas assimiladas, assemelhadas ao exercício e assimiladas pelo genocídio. Ou seja, causar, porque elas podem, ainda que não seja matar diretamente, elas podem levar ao fim do grupo. Seriam causar lesão grave à integridade física ou mental dos membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar a destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo e efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Todas elas, por exemplo, transferência forçada de crianças, crianças nascem naquele grupo, se retira e leva para criar em outro lugar. Como as crianças são levadas, em algum momento o grupo vai acabar porque ele não vai se renovar. A mesma coisa serve, por exemplo, para impedir nascimento no seio do grupo. Se não nasce mais ninguém, o grupo em algum momento vai desaparecer porque as pessoas vão morrer. feita essa ressalva que há condutas assemelhadas ou genocídios ou assimiladas por ele, o fundamental, a conduta por excelência é o matar, é o matar com o fim de exterminar. No debate, e aqui é uma ressalva importante, no debate ao tempo da comissão, e aqui, da maneira que eu escrevi, não está perfeito, mas discutiu-se se devia haver o chamado do genocídio cultural. Ou seja, por exemplo, você proibir uma determinada cultura, uma determinada língua, proibir... Vamos lá. Na Espanha franquista, houve medidas, por exemplo, proibindo línguas locais. Por exemplo, se fala até hoje o catalão. Não podia ensinar o catalão. se você proíbe a língua, se você proíbe que se conte a história, que se ensine daquela cultura, esse grupo vai desaparecer? Isso pode ser genocídio? Esse foi um debate que houve. E o que se entendeu à época é que deveria somente utilizar o conceito de genocídio biológico, porque a noção de genocídio cultural é muito fluida, ela é muito pouco clara. Ou seja, se eu proibir a língua, pode ser, mas se eu exigir o aprendizado, por exemplo, quando eu proíbo o catalão, talvez eu possa pensar em destruir aquele grupo. Mas se eu exigir que todo mundo aprenda a língua de Madrid, isso também vai ser genocídio? Para evitar esse tipo de noção mais fluida se preferiu ser mais concreto e mais fácil de ser determinado, e eu já vou antecipar, tipos penais precisam disto, eles precisam ser bem concretos, normas precisam ser, me parece, porque as pessoas precisam entender o que podem e o que não podem fazer. Então, o que acabou, o conceito que se chegou foi para adotar um conceito de genocídio biológico, é concretamente matar fisicamente a pessoa. A segunda discussão é, se dentro dos grupos poderia haver grupo político? E a ideia foi não, porque a ideia é que você tenha grupos, a expressão é grupos no qual você pertença desde que nasce, independentemente da sua vontade. A ideia é tentar ter grupos estáveis, sobre grupo político, o comentário, o que se concluiu, e esse foi um argumento que me parece ser razoável, é que grupos políticos são muito pouco estáveis, então você tem dificuldade de delimitar-o. Eu sempre faço o mesmo exemplo pensando nas duas últimas eleições presidenciais no Brasil. Se a gente olhar para 2014, a presidente Dilma e o vice-presidente Temer, depois presidente, eram do mesmo grupo político e em muito pouco tempo deixaram de ser. Se a gente pensar no atual presidente da República, pouco antes da eleição ou um ano e meio, ele fazia críticas frequentes ao centrão e agora dele se aproximou. A gente pode fazer vários exemplos nesse sentido. Então, grupos políticos, hoje o grupo é um, amanhã pode ser outro, aumenta, diminui. E isso tem muito ruim para tipos penais. É diferente, por exemplo, quando se pensa em grupo nacional ou grupo étnico. Então, o que se preferiu nada impede, e aqui eu já vou fazer uma ressalva, nada impede, por exemplo, com relação a um grupo político, que matar membros daquele grupo possa ser crime contra a humanidade. Mas ele não vai ser genocídio, ele vai ser o assassinato, o homicídio, crime contra a humanidade. Tem que provar que existe uma política de Estado de eliminar opositores políticos. Então, não vai deixar de ser crime contra a humanidade por causa disto. Pode ser que haja. Ou pode ser um homicídio qualificado, que no final das contas, do nosso jeito, por exemplo, é apenas a mesma. Mas quando eu penso em genocídio, o que eu estou fazendo é quando é que eu afasto a existência do elemento político, só nesses casos estritos. Em grande medida, essa é a grande diferença. A Convenção do Genocídio, para além disso, ela estabeleceu a responsabilidade individual dos autores desse crime. Portanto, responsabilidade penal individual. e não se fala não necessariamente da responsabilidade estatal, por exemplo. E, segundo, genocídio, embora o genocídio com frequência tenha motivação política, genocídio, isso é expresso, não é para ser considerado como crime político. Portanto, o genocídio autoriza a extradição. Para fazer um parênteses, a ideia de crime político que impede a extradição é o crime sem violência ou grave ameaça. Isso vem da famosa cláusula belga, mas, enfim. Ou seja, o crime político que impede a extradição são os casos em que está se criminalizando a divergência política. Não é o caso no genocídio. Se a divergência política leva ao genocídio, não se está criminalizando a divergência, está criminalizando o matar com o fim de exterminar. Embora seja um crime que tenha motivação política, é admissível a extradição. E aí, uma das mudanças importantes da Convenção foi que foi retirado algo que se fez referência em Nuremberg, mas foi retirado, que é o nexo com o conflito armado. Ou seja, ele pode ser cometido tanto em tempo de guerra quanto em tempo de paz. Não precisa ser praticado só em tempo de guerra, como foi na Segunda Guerra Mundial. No Brasil, o genocídio está definido duas vezes. Na Lei 2889, de 1956. Na realidade, essa é a lei que internaliza a Convenção de 1948. E o artigo 208 do Código Penal Militar, além disso, ele é crime de hondo, enfim, padre de hondo. Artigo 11 da Lei 8072. E as definições resultados do Brasil coincidem com o que foi definido pela Convenção de 1948. Na esfera internacional, houve previsão também nos estatutos dos antigos tribunais do Antigo Slavo e Ruanda, do TPI, além do projeto da Comissão de Direito Internacional de Códigos de Crime contra a Paz e Segurança da Humanidade, em 1996. Só um parêntese, é que as Nações Unidas fizeram na década de 50, depois fizeram dois, 91 e 96, primeiro, antes se chamavam de ofensas de infrações contra a Paz e Segurança da Humanidade, e nos projetos de 91 e 96 da Comissão de Direito Internacional a projetos de crimes contra a Paz e Segurança da Humanidade. Foi uma alternativa que fazia uma espécie de Código Penal Internacional com mais crimes do que aqueles que acabaram fazendo parte do TPI, que no limite são agressão, crimes de guerra, crimes contra a Humanidade e genocídio. A tentativa desse código era de definir mais tipos penais internacionais que acabou não acontecendo, não se levou adiante. E agora, na parte final, para eu tentar estabelecer e depois a gente ir para o debate, aqui fazendo um pouquinho da chave-mecha como propunha Roberto Lira. O bem-juízo protegido no genocídio é um bem superindividual. cujo titular não é a pessoa física, mas o grupo, entendido como coletividade. Ou seja, o que se quer proteger não é a vida do indivíduo, é a vida do indivíduo no grupo. Ou seja, é a vida no seio do grupo. E no limite eu estou me referindo à própria existência do grupo. Por isso que eu disse no começo e vou insistir, genocídio é um crime contra a diversidade. É a tentativa de homogeneizar. Quando a gente pensa no holocausto nazista, acho que isso fica bastante evidente. Qualquer pessoa pode praticar. Ou seja, não se exige condição oficial, nada disso. Qualquer pessoa pode praticar é crime comum. Não se exige qualidade especial, posição, nada disso. O sujeito passivo é qualquer pessoa que integre um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Tem que ser um desses grupos. e ele pode se configurar... Há até quem debata, tem um professor da UFMG, procurador de justiça em Minas, chamado Carlos Canedo, que chega a defender que, para pensar em genocídio, você teria que ter mais de uma morte. Você teria que ter algum número de mortes. menos do que isso, eu não teria o genocídio. E há outros autores, talvez o mais conhecido, que talvez seja hoje provavelmente o autor mais importante do direito penal internacional, William Sheabas, que é um professor canadense que hoje está na Universidade de Middlesex em Londres. Ele defende que deveria ser estendido ao genocídio também a exigência de elemento político, sob o argumento de que uma pessoa individualmente, pela lógica, ela pode praticar genocídio, é isso que é entendido na justiça internacional e, por extensão, influencia a justiça nos Estados. Ele critica esse entendimento sob o argumento de que uma pessoa individualmente, salvo casos muito específicos, por exemplo, se a gente pensar em comunidades muito pequenas, talvez uma comunidade indígena na Amazônia é muito pequena, mas, fora disso, uma pessoa individualmente não consegue concretamente ameaçar a existência do grupo. Então, eu precisaria dar o elemento político para concretamente ameaçar o bem jurídico. Apesar dessa crítica que a gente pode ser debatida e tem até alguma lógica nela, o entendimento mais frequente é que não é necessário. O que você precisa demonstrar nos genocídios não é a quantidade de mortes, políticas, nada disso. O que você precisa demonstrar é o especial fim de agir. É que naquele indivíduo, ao matar, ou tentar matar uma pessoa, ele quer matar aquele indivíduo como membro do grupo, porque a finalidade é exterminar o grupo. E aqui, já deixando claro, bom, a conduta, por exemplo, a conduta aqui é idêntica à do homicídio. É matar alguém não existe, enfim, com tudo que a gente comenta. no caso de homicídio vale para cá, ou seja, o crime de forma livre, da maneira que puder matar, não importa. A conduta, nesse caso, ela é... A única ressalva, o que diferencia do homicídio, portanto, é que a vítima deve pertencer a um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. nação, enfim, esse é o entendimento, ele se refere à parte da população que pode ser caracterizada por possuir unidade de território, origem, costumes, enfim, laços de origem e afinidade, tradição cultural, alguns autores que chegam a usar a expressão desejo de permanecer juntos. Etnia, em que pese ele poder ter alguns aspectos culturais, ele é, em grande medida, o traço de união é a aparência física. E aqui uma ressalva que se faz é que a distinção entre etnia e raça é muito difícil, porque ambos se referem à aparência, a aspectos externos, fenotípicos. E muitos autores, eu estou entre os que fazem essa crítica, reclamam de usar a expressão raça porque a expressão raça ligada a seres humanos surgiu justamente com as teorias racistas do século XIX. Então, no limite, usar a expressão raça no final das contas seria, por si só, uma expressão racista. Então, o ideal seria, me parece, usar somente a expressão etnia, que já seria suficiente para caracterizar o grupo pela aparência. Mas, feita essa ressalva e essa crítica, que é uma crítica frequente, se tem utilizado a Convenção de 1948, usou as duas expressões, elas têm sido mantidas desde então. etnia ou raça, ou seja, grupo nacional, grupo étnico ou racial, ou seja, nesse particular, quanto à aparência, e grupo religioso, ou seja, indivíduos que possuem dentro que a crença religiosa e que era, em última análise, a gente pode até discutir, me parece, óbvio que talvez desses, o grupo religioso seja o mais fácil, ou possa ser o mais transitório desses grupos. Mas, evidentemente, a gente pensar num conceito surgido em 1948, na esteira da Segunda Guerra Mundial, era inevitável que o grupo religioso estivesse presente, até por conta do Holocausto do Holocausto nazista contra os judeus. Feita essa ressalva, eu vou, assim, eu não vou fazer o comentário porque eu já vou interromper o compartilhamento, porque aqui eu estou parando a parte do PowerPoint. Para, uma ressalva importante, portanto, com relação ao genocídio. Como eu disse, o dolo, a intenção, o tipo subjetivo é o dolo de matar. O indivíduo tem a intenção de matar, mas ele precisa ter o especial fim de eliminar, de exterminar o grupo ao qual aquele indivíduo pertence. É o dolo de matar, mas o especial fim de exterminar aquele grupo, de eliminar aquele grupo, de destruir aquele grupo. Então, o indivíduo, eu insisto, a vítima, ela, quando é atacada, quando é morta, ela não é morta como indivíduo, mas como membro do grupo. E aqui eu volto depois da exposição. Então, assim, eu falei isso no começo e vou insistir na exposição. O que caracteriza o genocídio não é a quantidade de vítimas. O que caracteriza o genocídio não é a política de Estado. O que caracteriza o genocídio é a intenção de exterminar. Vou voltar, portanto, à ressalva que eu fiz no começo. a atualidade do genocídio. A utilização do genocídio em distintos contextos na sociedade brasileira contemporaneamente. O primeiro deles, que é o mais frequente, é o que se refere ao genocídio da população negra e pobre em casos de violência policial. Normalmente, esse argumento está relacionado com a quantidade de vítimas. Como eu disse já várias vezes hoje, a quantidade de vítimas não é determinante para o genocídio. O que é determinante para o genocídio é o especial fim de agir. Então, para haver genocídio é porque o agente quando mata, digamos, por exemplo, a gente tem pessoas negras vítimas de violência policial. Então, o policial que mata tem que fazê-lo com a intenção de exterminar os negros. Não é a quantidade de vítimas negras que caracterizam o genocídio. Quando muito... É pouco provável... Eu não posso afirmar categoricamente todos os casos, mas é pouco provável. Se a gente levar em conta que muitos dos policiais são negros também, é pouco provável que os policiais estejam matando para exterminar os negros, para que haja genocídio nesse caso. Acho, aliás, que se tiver que haver discussão sobre crimes contra a humanidade, neste contexto, seria a discussão do assassinato, do homicídio, crime contra a humanidade. É discutir se existe no Brasil uma política de Estado de matar pessoas. A gente acaba não fazendo essa discussão. Eu tenho certeza que o argumento do genocídio da população negra e pobre... Assim, população pobre não é grupo que esteja previsto no tipo penal do genocídio. de pobreza. E o argumento, eu disse, é que pobreza não é um conceito... Pobreza, grupo pobre, não é um grupo estável. Porque a pessoa pode não ser pobre e se tornar porque perdeu o dinheiro, perdeu a situação financeira. A pandemia está aí para contar vários casos nesse sentido, como pode acontecer ao contrário. A pessoa nasce pobre e, ao longo da vida, deixa de ser pobre. Então, é um grupo fluido que se modifica. E isso não é o ideal para tipos penais. o segundo exemplo no que se refere à política de saúde pública. Para que a política de saúde pública? Aqui eu não vou... Assim, vamos lá. Até para concluir a questão da população negra e pobre. Para a gente pensar em genocídio nesse caso, do ponto de vista jurídico, teria que haver um especial fim de agir. Evidentemente que quando se se refere a isso como genocídio, a gente está diante de um argumento que não é jurídico, é um argumento que é político. Porque você está relacionando o que acontece com a população pobre com o holocausto, com o genocídio. Eu costumo dizer que você está relacionando com o mal absoluto. Porque o nazismo virou sinônimo de mal absoluto. O nazismo é tão ruim que virou vilão em filme da Marvel. Todo vilão de filme de herói é um psicopata perfeito, sem limites. Os únicos personagens que podem ser reais são os nazistas. Todos... Extraterrestres, sei lá o quê. Porque o nazismo ficou identificado com o mal absoluto. Toda vez que você relaciona com o holocausto, você está relacionando com o mal absoluto. Eu não vou julgar estratégias políticas, se isso é útil ou se isso não é inútil. Mas não é isso que é o previsto na legislação penal e acho razoável que não seja. E acho, de novo, se a gente tiver que discutir crime contra a humanidade, quando chama de genocídio, deixa, inclusive, de discutir o que pode ser discutido. Eu não estou afirmando que haja crime contra a humanidade. Eu estou afirmando que é onde pode haver discussão. O genocídio não tem discussão nesse aspecto. Com relação à política de saúde pública, é a mesma coisa. Para haver genocídio, a gente tem que estar diante de uma conduta em que se precisa demonstrar o especial fim de eliminar aqueles grupos. População brasileira, especial fim de exterminar os brasileiros, eu acho muito difícil demonstrar em qualquer um desses crimes. Acho, inclusive, aqui eu faço, eu tenho feito essa crítica publicamente, eu acho muito grave que ministros do Supremo estejam usando um conceito jurídico fora do seu sentido jurídico. eu acho muito ruim. Eu costumo dizer que direito pressupõe precisão. Os conceitos jurídicos, eles têm que ser usados no seu sentido jurídico. Eu me lembro, aproveitar que a gente está na escola da magistratura, eu tive um professor na faculdade de direito, certamente muito conhecido de todos, chamado Zé Carlos Barbosa Moreira, que dizia em sala de aula que sinônimo de petição inicial é petição inicial, sinônimo de apelação é apelação. Não dá para misturar, não dá para ficar inventando nomes, porque conceitos jurídicos, eles precisam ser usados no seu sentido. ele fazia uma cara que fazia uma cara de nojo quando dizia, literalmente, ele dizia que cansava de ler a época como desembargador, como sinônimo de contestação, peça de bloqueio. Ele nunca entendeu isso, ele dizia que peça de bloqueio talvez fosse uma cadeira atrás da porta. por que é importante usar conceitos jurídicos no seu sentido? Porque isso tem a ver com a ideia da legalidade, ou seja, eu preciso saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Se eu começo a misturar conceitos, especialmente quando penso em ministros do Supremo, que, em última análise, se eles usam um conceito nesse sentido, deve ser verdade. Então, eu acho muito grave, eu acho muito grave. eu acho que todo aquele que trabalha... De novo, eu não posso julgar opções políticas ou jornalísticas, mas para quem trabalha com direito, especialmente, eu acho muito grave o ministro do Supremo usando um conceito tão importante quanto de genocídio, tão fora do seu contexto. O que a gente tem tido no Brasil e os casos de genocídio, que, inclusive, no Infopen do ano passado havia três presos no Brasil por genocídio? Onde a gente pode discutir genocídio, eu tenho podido discutir nesse país genocídio, tem a ver com populações indígenas, especialmente conflitos de terra com mineradores, etc. Essa tem sido a nossa condição. Me parece que, quando a gente usa genocídio, além de prestar um desserviço a discutir genocídio fora do seu sentido, tornando uma expressão tão grave, eu acho que eu posso dizer dessa maneira, que um crime tão grave, o crime dos crimes, fora do seu contexto, tornando tão comum, ordinário, enfim, e a gente deixa de lançar a luz aonde ele tem que ser utilizado, aonde a gente tem tido problemas sérios e segue sendo. Portanto, sobre genocídio, eu acho que é a provocação do desembargador André quando tratou do tema, eu acho que é preciso conhecê-lo e é preciso usá-lo no seu sentido. A democracia pede isso. A gente precisa saber o que pode e o que não pode fazer e precisa entender o que os conceitos jurídicos significam. Eu vou insistir, eu estou fazendo referência, de alguma maneira eu estou me arriscando a tratar de um tema que a professora Fernanda Dragato conhece mais do que eu, mas assim, eu acho que o genocídio a gente tem que discutir onde a gente pode encontrá-lo, onde tem encontrado. Isto é grave. O Brasil tem pessoas presas por genocídio. Havia mais, de maneira geral são casos dos anos 90, casos de Anumamis, etc. Mas assim, isso me parece, a gente precisa, eu acho que a grande mensagem para o genocídio é a gente precisa usar conceitos jurídicos no seu sentido. Enfim, era isso que eu tinha a dizer, estou à disposição para debater. para as perguntas, enfim, muito obrigado. Muito bom, professor Japiaçu. Nós vimos, então, a propriedade do tema e como que na área jurídica é essencial que a gente tenha precisão sobre o que falamos, se não nos perdemos e derrapamos em divagações que acabamos não tratando especificamente do grave problema do genocídio. Nós temos algumas perguntas que eu vou deixar para os nossos espectadores que eu vou deixar para o final e começar, então, com a professora Fernanda que engata na temática principalmente com a questão das populações indígenas. Professora Fernanda, liga aí, Fernanda. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada pelo convite para participar desse fórum ao professor Vicente, ao doutor André, cumprimentar o professor Marcelo que está aqui conosco e, especialmente, o professor Japiaçu pela brilhante exposição a respeito desse tema extremamente importante e que eu concordo com ele que tem sido feito um uso muito mais retórico do termo genocídio do que um uso propriamente técnico-jurídico para se referir a diversas situações que são gravíssimas no Brasil, mas que eu concordo que não se encaixam exatamente num conceito de genocídio, embora possam se caracterizar, talvez, como algum outro tipo de crime de atrocidade ou mesmo atrocidade lá do censo. Mas eu também concordo com o professor Japiaçu e eu tenho me dedicado a esse tema já há alguns anos, mais ou menos uns cinco anos, a entender a entender os riscos das populações indígenas no Brasil ao genocídio e a outros crimes, como crimes contra a humanidade, dentro de um conceito mais amplo de crimes de atrocidade. E partindo da concepção, da compreensão dos crimes de atrocidade, entre os quais se incluem genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, não como eventos, mas como processos. Então, em 2014, o Escritório para Prevenção de Genocídio da ONU, Escritório de Responsabilidade de Proteger, lançaram um quadro de análise com fatores de risco para esses crimes de atrocidade, incluindo genocídio. Então, dentro dessa ideia de que são processos que não são eventos, não são crimes que se perfectibilizam, que se cometem de uma hora para outra, mas que precisam de um processo longo e que, portanto, esse quadro de análise desses fatores de risco foi construído a partir de um olhar retrospectivo sobre atrocidades do passado, com a consideração de que atrocidades que não foram reparadas e punidas têm uma grande chance de acontecer de novo e, sobretudo, na ideia de responsabilidade dos estados de prevenir esses crimes conforme está previsto na Convenção de Genocídio de 1948, o caso brasileiro ratificado em 1952, e, mais recentemente, no TPI e como uma norma geral do direito internacional dos direitos humanos. Então, olhando especificamente para a questão indígena, a gente vê que, no contexto dos conflitos de terra envolvendo a não demarcação, envolvendo, muitas vezes, retomadas com vistas à demarcação, invasão de grileiros, invasão de madeireiros, invasão de garimpeiros, o contexto é muito propício para que atrocidades como o genocídio possam acontecer. Tanto que existem vários casos, alguns julgados, outros não, em relação a povos indígenas. O caso mais famoso é o massacre de Hashimu nos Yanomamis cometidos por garimpeiros julgados no STF. Mas nós temos vários outros casos que poderiam, caso os autores tivessem sido identificados, que poderiam ter se encaixado também na ideia de, no conceito de genocídio. E aí, hoje, o que a gente verifica é que, em relação a povos indígenas, e, sobretudo, com vistas a uma importante decisão, professor Japiaçu, que aí não é no âmbito criminal, mas envolve genocídio como um ato ilícito praticado pelo Estado como política de destruição de um grupo, que é o caso da Bosnia-Herzegovina contra a Sérvia e Montenegro, que é um caso julgado pela Corte Internacional de Justiça, que, portanto, não visava responsabilização individual de ninguém, mas que responsabilizou a Sérvia por não ter prevenido o genocídio em Esbrenica. Então, quer dizer, os Estados também podem ser responsabilizados internacionalmente, dentro da nossa ideia de responsabilidade objetiva do Estado, tanto por não ter prevenido, quanto por ter cometido o genocídio como uma política de Estado. E aí, as chances de enquadramento dentro do genocídio vão muito mais naquela ideia de submeter intencionalmente o grupo a condições que levem à sua destruição, que é lá na linha C do artigo 2, no artigo 2º da Convenção. Então, você não vai encontrar, pode ser que você não encontre ali um massacre ou mortes específicas de indivíduo, mas de uma política que visa destruir esse grupo étnico ou racial, por exemplo, na questão indígena. E hoje, o que a gente vê é que, e sobretudo olhando esse quadro de análise da ONU para fatores de risco de genocídio, que a gente tem uma série de fatores que nos levam a crer que nós podemos sim estar diante de uma política com intenções genocidas em relação aos povos indígenas, em que essa pandemia da COVID-19 é o que esse framework, esse quadro de análise chama de triggering factor, que é um gatilho para avançar numa política que já vinha acontecendo e que encontra uma oportunidade para avançar. É como se fosse uma política de deixar morrer, de deixar morrer, uma oportunidade para deixar morrer, que já vinha com outros fatores de risco, como o que o quadro de análise chama de enabling circumstances, que são, por exemplo, medidas administrativas, leis, omissões do Estado ou mesmo ações tendentes a maximizar o risco dessas comunidades, a violência, etc. Tem também a questão da ausência de fatores mitigadores, que são os absence of mitigating factors, que é o fato de que as comunidades indígenas vivem em condição, na maioria delas, de penúria, com índices socioeconômicos muito ruins, muito baixos, o que, por exemplo, na pandemia agora de Covid-19 os torna populações extremamente vulneráveis ao maior contágio e a mortes por os povos indígenas. O índice de morte por Covid-19 entre os povos indígenas é 80% superior ao dos não indígenas. E nós temos atos passados, os past acts of genocide and other serious violations of human rights, que também são fatores que predizem uma altíssima possibilidade dessas atrocidades voltarem a acontecer, sobretudo se elas restaram impunes no passado. Então, o que a gente tem no contexto de pandemia de Covid-19, em que as comunidades indígenas estão numa situação extremamente vulnerável e cada, com o histórico de contágio de doenças infectocontagiosas que já aconteceram no passado e dizimaram populações inteiras, sobretudo na Amazônia, nós temos populações em contato recente ou povos em isolamento voluntário em que não tem barreiras contra grileiros, garimpeiros que estão avançando sobre essas terras e que se eles pegarem Covid-19, por exemplo, e sem nenhuma defesa imunológica, as consequências a gente já sabe. Então, a gente tem todo um cenário que não é de hoje, mas que se agravou com a pandemia. E aí nós temos, por exemplo, um projeto de lei no Congresso Nacional, aprovado pelo Congresso, com apoio de praticamente todos os partidos, exceto um, e que foi vetado pelo presidente da República em pontos essenciais, que era fornecimento de água potável, criação de leitos para a UTI, para as comunidades indígenas, distribuição de álcool gel nas aldeias, sobre o argumento de que isso criava despesas extraordinárias e, portanto, feria as bases orçamentárias. Então, assim, tem toda uma série de questões envolvidas na questão indígena, e que aí eu estou falando desde essa perspectiva, que é onde eu estudo, que eu acredito que, nesse caso, nesse caso, a utilização da palavra genocídio não é uma utilização meramente retórica, que aqui nós precisamos realmente ligar, tocar o sino, ligar a luz vermelha, porque a situação está realmente, a probabilidade de destruição de algumas comunidades é realmente iminente e muito próxima. Acho que seriam essas as minhas perguntas. contribuições e gostaria também de ouvir o professor Japiaçu sobre isso. Preciso estar sem microfone. Você prefere responder por interlocutor ou no final? Você está sem microfone. Agora sou eu. Tanto faz. Porque nós temos depois do Marcelo e do André, nós temos quatro perguntas de interlocutor aqui, muito interessantes também. Talvez... Eu respondo a ela, então, é isso? Pode ser. Pode ser. Se não é responder. Aliás, a Fernanda acabou de demonstrar a origem dela, com o cimarrão na mão. Sensacional. Indígena. É a origem indígena. O que eu ia... Assim, eu acho que com a exposição da professora Fernanda Bragato, talvez o que eu possa dizer é que estamos de acordo, então. de novo, eu insisto, o que me parece é que para discutir genocídio no Brasil é nesses casos. A gente precisa discutir o que acontece com a população indígena. Eu não estou aqui fazendo uma acusação categórica de que há genocídio ocorrendo, mas é onde a gente precisa examinar e se ater. O que me incomoda é você usar o genocídio como se fosse generalizado para tantos lados, ao invés de lançar luzes onde o problema é grave. eu acho que eu posso dizer o que eu posso dizer primeiro é que acho que estamos de acordo. Na verdade, foi esse até o escopo da minha palestra, ou seja, a gente perde tempo discutindo alguma coisa tão grave em situações completamente fora de contexto e deixa de lançar luzes adequadas para onde o problema pode estar acontecendo. Segundo, aí é só para passar, quando ela faz referência à atrocidade. A atrocidade são as violações graves aos direitos humanos e ao direito humanitário. Grosso modo, crime de agressão, crime de guerra, crimes contra a humanidade e genocídios. É nesse âmbito. Quando ela faz referência a uma política genocida que não seja o de matar, a gente tem uma série de condutas possíveis naqueles comportamentos assimilados, que é isso que ela estava fazendo referência. Não precisa matar diretamente, mas se criar condições de vida desumanas que vão levar ao fim daquele grupo, a gente está no genocídio de qualquer maneira. Ainda que não haja concretamente matar. Eu acho que já até antecipo uma pergunta que me foi feita. Como matar é a mesma lógica do homicídio? Você pode matar de qualquer maneira, comissiva ou omissivamente. Que é disso que ela estava fazendo referência. É a mesma lógica do homicídio. O que ele vai ter diferente do homicídio é que aqui você tem um especial fim de agir, mas a conduta típica em si é matar. Matar alguém. Matar alguém que pertence a um grupo. Matar alguém para exterminar o grupo, mas é matar alguém de qualquer maneira. Seja lá comissiva ou omissivamente, acho que é disso que ela estava falando. Mas, enfim, grosso modo, acho que a gente está de acordo. A gente usa esse termo de maneira vulgar, acho que posso dizer assim, e deixa de tratar no caso que pode ser muito grave. Isso nos leva para a consideração da banalização de certos termos correntes na literatura jurídica e política, principalmente. E o risco que isso corre para a própria integridade das instituições. Professor Marcelo Ciótola, liga o microfone, Marcelo. Bom, boa noite, Japiaçu. Parabéns pela brilhante palestra. Boa noite ao desembargador André Gustavo, ao professor Vicente, presidente do fórum, à professora Fernanda, ao pessoal da Emerge, Elina, Andréia, Wellington, Rafael, a todos os que estão nos assistindo. Boa noite, enfim, a todos. Eu queria dirigir ao professor Japiaçu uma questão metodológica, um probleminha conceitual muito simples. Em primeiro lugar, parabenizo o professor pela defesa da precisão conceitual no sentido de que alargar em demasia um conceito destrói o próprio conceito. Então, essa defesa da precisão conceitual é fundamental. E a minha pergunta, a minha simples pergunta é relativa exatamente a esse problema da precisão conceitual. Eu me lembro que, no volume segundo do Tratado de Direito Penal, Luiz Jimenez de Assua, o grande penalista espanhol, radicado na Argentina, fala do caráter problemático do conceito de direito penal internacional. Pois bem, por vezes se diz que o direito penal internacional seria um ramo do direito interno no qual nós teríamos normas de direito penal e de direito internacional privado. E, em contrapartida, o direito internacional penal seria ramo do direito externo, ramo que estuda o genocídio, os crimes contra a humanidade, a escravidão, a pirataria, os crimes de guerra, etc. Eu queria saber, professor Japiaçu, se esses dois conceitos, direito penal internacional e direito internacional penal, mantêm até hoje esses dois significados ou se os penalistas e os internacionalistas tendem a usá-los, muitas vezes, de modo indefinido, confundindo os dois, etc. Vamos lá. A ideia de direito penal internacional e direito internacional penal, que me parece que já foi mais importante, o que a gente hoje chama de direito penal internacional, as suas duas grandes raízes históricas que vão acabar justificando essas definições são as seguintes. O que a gente chama, na história da humanidade, o que a gente chama de hoje de direito penal internacional, a sua primeira manifestação foi com a extradição, que remonta a alguma coisa por volta do século... Eu posso errar de cabeça, mas século XII a.C., se não for XII, alguma coisa por aí, talvez um pouco mais. O chamado segundo documento diplomático da história foi um tratado de paz entre titas e egípcios que previa a troca de prisioneiros. E é nesse documento que você passa a ter a extradição. A partir do século XVIII, as legislações europeias começaram a ter cláusulas de extraterritorialidade. Possibilidade de aplicar... Que é o que no Brasil está no artigo 7º do quadro penal. Possibilidade da aplicação da lei penal interna com crimes cometidos no estrangeiro. A partir dessas duas... Assim, ao longo do século XIX, o direito penal internacional era, em grande medida, aí você já vai... No século XIX, você já vai passar a ter tratado contra a pirataria, mas, durante um dado momento, basicamente, o direito penal internacional era territorialidade e extradição. Eram os seus dois eixos. O que é a extradição? É um documento internacional em matéria penal. Isso é o que, grosso modo, se convencionou a chamar de direito internacional penal. O que é esta territorialidade? É o direito penal interno aplicado fora do território nacional. Fora do território sobre o qual o Estado exerce soberania. Isso seria o que se convencionou a chamar de direito penal internacional. Por exemplo, o Quintano Ripores, para citar um outro autor espanhol, o livro dele é o direito penal internacional e o direito internacional penal. Apesar dessa distinção, o conceito com o qual eu trabalho, que é um conceito mais atual, passou a chamar de direito penal internacional de maneira genérica. Ele é um conceito de quarta-chuva. ele engloba aquilo que tradicionalmente se chama... Caiu. Caiu. Você está me ouvindo? Estou, eu estou. Caiu mesmo. Acho que caiu. Talvez ele tenha clicado em alguma coisa que eu não devia, porque foi tão abrupto. É. E eu nem fiz a minha pergunta, eu queria fazer também. Não, na verdade, eu não tinha pergunta. Embarra do André e professor Vicente, eu estou ligando para ele, tá? Ok. Eu só queria fazer um comentário enquanto ele não volta, que, na verdade, não é pergunta, não. Ele já falou isso, foi comentado pelo professor Vicente Barreto e por todos aqui. a expressão brilhante, a gente conhecer mais um pouco desse conceito fundamental, porque eu acho que é importante a gente separar o joio do trigo, né? Eu me lembro sempre de uma frase do Túlio Ascarelli que dizia que a desgraça das ciências jurídicas são as incertezas terminológicas. Muitas vezes a gente fica gastando saliva aqui porque, na verdade, nós partimos de premissas equivocadas. Usamos um determinado conceito, mas partindo de pontos de partida diferentes, porque a gente está usando ele de forma frouxa, de forma equivocada, ou como se mencionou aqui, muitas vezes, como retórica, como figura de retórica, como fizeram o ministro do Supremo que, quero crer, que sabem que o conceito de genocídio não significa aquilo que se falou quando se fez referência a um fato político, enfim. E eu acho que o ruim não é apenas por uma questão de pureza vernacular. O ruim é porque isso, muitas vezes, enfraquece um conceito que é tão importante que lida com direitos humanos, lida talvez com o crime mais grave que podemos conceber dentro dos direitos humanos. É como a doutora Fernanda falou. Então, quando a gente quer tratar, usar esse vocábulo para fazer referência a uma situação séria como a dos índios, que sim, eles podem estar sendo vítima de uma política criminosa que eventualmente pode ser enquadrada nessa ideia de genocídio, aí a expressão perde força. como me preocupa também, para fazer um paralelo aqui, hoje, o uso muito solto, muito frouxo de nazismo e fascismo, para fazer referência àquelas pessoas que nós consideramos como sendo inimigos políticos, como não-democratas, como pessoas que têm um viés autoritário. Olha como é que a gente pode usar outras expressões, mas a gente chama de fascistas, nazistas, etc. Quando são expressões muito fortes, não é que elas só possam ser usadas em um determinado contexto histórico, etc. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão ela passa a significar tudo. E aquilo que serve para significar tudo, no fundo, não significa nada, porque tudo se encaixa ali. Então, se a gente puder chamar de genocídio, tudo, por exemplo, falamos muito no genocídio negro. Eu vejo muitos defensores da causa negra, do antirracismo, etc., que é uma causa importantíssima, que hoje está na ordem do dia. a gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, na América, enfim, desprotestes, etc. Eu acho que falar em genocídio negro, como alguns representantes do movimento negro fazem, eu não sei se é uma boa coisa, porque eu acho que é uma figura forte, mas que, ao mesmo tempo, faz uma espécie de apreensão de um vocábulo que tem um conceito muito específico e que deve ser utilizado num contexto, a minha ver, específico, que ele é técnico, vem da antropologia, também, como falou o Vicente Barré, da sociologia, da filosofia, mas ele é eminentemente um conceito jurídico, está lá enquadrado, lá especificamente na legislação, direitos humanos, etc. Então, eu acho que um webinário como esse é fundamental, professor. Tem uma coisa, uma pergunta muito interessante que nos veio aqui, é o seguinte, é a referência ao caso francês no que se refere aos ciganos, que é a proibição do uso da língua própria, o romano, que é a identidade cultural da comunidade cigana, onde na França é negada a documentação, o que não permite acesso à saúde, proteção legal, sendo proibido até mesmo enterrar seus mortos nos celitérios cristãos. Ora, a pergunta é, seria isto uma prática de genocídio? eu submeto tanto a Fernanda quanto ao André quanto ao Marcelo? Se me permitir, eu queria acrescentar pegando esse seu exemplo, eu perguntaria à doutora Fernanda, ao Marcelo, ao professor Misfício também, o genocídio pode ser praticado com atos, digamos assim, que não são ligados diretamente ao matar, ao tirar a vida, mas que tendem a fazer com que uma população desapareça quando você pratica atos tem uma política sistemática que vai começando a negar direitos, negando acesso à saúde, negando acesso à documentação, etc., tornando a vida daquelas pessoas pior do que o que é suportável. Será que a gente pode falar em genocídio aí? Daquela comunidade. Daquela comunidade específica. Específica, com toda a sua tradição, com todo o eixo. Eu acho que a primeira coisa, o primeiro elemento é ver a condição dessa comunidade, se ela é um grupo étnico, racial, religioso ou nacional. Essa é a primeira questão, se a gente está diante de vítimas potenciais, de um grupo potencialmente vítima de um genocídio. Porque aí, como o professor Japiasu estava falando antes, você não pode ter... Na verdade, o genocídio pode ser cometido por uma série de atos proibidos. acho que ele entrou agora. Voltou o professor Japiasu aqui para... Caiu aqui. Vocês me escutam? Eu estou no celular com 4G. Sim. Eu estou no celular. Né? Mas que você vai sistematicamente negando ou privando direitos fundamentais a uma existência até que essa comunidade comece aos poucos, sendo destruída fisicamente. o que não se... Por exemplo, destruição de elementos culturais por si só não é genocídio, mas pode indicar que uma política genocida esteja em curso. Mas não se entende que exista a possibilidade de um genocídio cultural, de destruição de elementos culturais, proibição de falar língua, por exemplo, que isso por si só seja genocídio. mas pode ser... Mas podem ser um somatório de políticas que indicam uma intenção genocida. O que nós estamos nos referindo aqui, já peço, não sei se você ouviu, o caso dos ciganos na França, da legislação, com todos os obstáculos que coloca a comunidade cigana. Certo? Então, a pergunta aqui... É um dos nossos participantes, um dos nossos ouvintes. Eles perguntam assim, isso é genocídio? Não seria um genocídio por omissão? Assim, eu não sei afirmar categoricamente se é genocídio. É possível pensar em omissão, mas eu acho que isso é a lógica dos crimes omissivos. Você tem que conseguir relacionar a atuação do Estado, o dolo de causar aquele resultado e o resultado que se atinge. Acho que impossível não é. Não vou afirmar categoricamente, mas impossível não é. O que você precisa conseguir provar, em alguns casos, é muito fácil, em outros, é mais difícil. O especial fim de agir. Nesse caso, a gente vai mais longe discutindo... A gente vai mais longe discutindo tipo penal. Melhor, discutindo se tem uma política de Estado. Se a política de Estado entrando nos contramanidades de maneira genérica, aí você vai precisar estabelecer o que é necessário para caracterizar uma política de Estado nesse sentido. E aí, a justiça internacional tem alguns requisitos que já são estabelecidos nesse sentido. Assim, no caso específico dos ciganos na França, não sei se a gente chega tão longe para falar em genocídio, mas não vou descartar categoricamente. E toda a política, aliás, cultural francesa, desde o cardeal Richelieu, no sentido da afirmação da língua francesa sobre diferentes dialetos e línguas locais, não é? Seria considerado genocídio? Distribuição de culturas. É assim. Se você vai hoje no interior da França, você fala... Existe um francês lá que você não entende. Você que fala um francês perfeito, de Paris, Olha só, você sabe, eu sou professor de um curso em qual é a Universidade de Bordeaux e a Universidade de Pôr. Então, esse ano não pude, eu acho que vou... Pela primeira vez desde 2004, eu acho que não irei ao sudoeste da França. Você é péssimo. Eu acho péssimo, eu lamento imensamente. Em Pôr, todas as placas são em francês, em L'Occitane. L'Occitane. Que é a língua daquela região que vai até... Enfim, é aquela marca de perfume, L'Occitane. Mas é tudo em francês e L'Occitane. Mas não era em 2004, isso é recente. Isso é recente. Até o nome de cidades se encontra nos dois idiomas. Eu não estou dizendo, isso é uma coisa que eu, como tenho desde 2004, são 15 anos indo, no começo não havia tudo em francês e tem gradativamente. A época da discussão do genocídio cultural, um dos óbvios foi justamente o dos europeus. Por conta dessa... O processo de unificação na Europa passou, de maneira geral, pela imposição da cultura da capital. É o caso do castelhano na Espanha, do francês de Paris e assim por diante. Até que ponto, e essa é uma discussão complicada, preferiu-se não colocar, mas até que ponto essa necessidade cultural para a criação de uma entidade nacional que ao longo da história foi importante para as unificações, significa destruir as outras? Até que ponto eu posso pensar em genocídio? Até por motivos políticos, se não se foi adiante nessa discussão, esse requisito foi retirado. Estou de acordo com o que disse a Fernanda. Isso não prova o genocídio, isso por si só não é genocídio, mas isso pode ser um indício de que alguma coisa está acontecendo e a gente chegar ao genocídio. Acho que foi isso que ela disse. Se não foi exatamente desculpa, é porque estou essa linha de trocar do computador para o celular. Foi isso mesmo, já penso. O que você ia falar, Eduardo, Marcelo? Eu acho que não cheguei a acabar com isso. Você não chegou a terminar? A resposta é para ele. Exatamente. O que me parece hoje, e esse é o conceito que eu adoto, que é um conceito que, por exemplo, o meu orientador do mestrado, o senhor João Marcelo, adotava, o meu orientador do Marcelo de Araújo, e o meu orientador do doutorado, o professor Celso Albuquerque Melo, também não rechaçou, é de que não faz sentido mais, me parece que não faz sentido mais, essa diferença do direito internacional penal, porque a gente tem um conceito guarda-chuva que vai além do direito penal internacional, do direito internacional penal, tem aspectos que são claramente do direito processual. Quando a gente pensa, faz parte do direito penal internacional, discutir estrutura e funcionamento de tribunais internacionais, isso é o quê? Deito administrativo. tem dois autores franceses que usam a expressão que o direito internacional acaba tendo um conceito que tem uma certa internacionalidade. Eu acho que, de alguma maneira, essa noção de internacionalidade é o que você vai identificar. A pergunta que você fez que é complicada é se penalistas internacionalistas têm isso como posição pacífica e unânime. Não. Quando você encontrar... A expressão que está consolidada é o direito penal internacional. O tribunal penal internacional é uma expressão concreta, porque ele vem de um tratado de direito internacional penal, mas ele é tribunal penal internacional. Quando você encontrar expressão direito internacional penal, tem a certeza que é um internacionalista. Eu fico brincando porque acho que eles gostam de manter o nome na frente. Para dar um exemplo, acho que por todos, citando dois professores da UERJ, dois antigos professores da UERJ, tanto o professor Luiz Ivani tinha um livro Direito Internacional Penal, quanto o professor Jacó Dólinger tinha um livro explicado pela Renovar Direito Internacional Penal, Tratados e Convenções, que é um livro de... mas os dois usavam a expressão do Direito Internacional Penal. Me parece que essa distinção não faz sentido em 2020. Mas, enfim, não sei se eu consegui responder. Obrigado, professor. Parabéns mais uma vez. André. Não, o professor Jopi Assuro não estava presente por problemas técnicos, caiu quando estava me manifestando. eu estava falando aqui, professor Jopi Assuro, da importância de um webinário como esse aqui, não apenas pelo tema em si, substancialmente falando, mas porque ele procura desfazer confusões conceituais que, a minha ver, são importantes a respeito de um termo, de uma terminologia, de um vocábulo que tem um peso muito importante. Quando a gente fala em genocídio, a gente está se referindo ao que há de talvez mais bárbaro em termos de crime, um crime contra o grupamento social todo, a eliminação de um grupo social. É difícil conceber algo mais bárbaro do que isso. Mas esse termo tem sido usado de forma muito frouxa, de forma retórica, como se mencionou aqui, inclusive por pessoas que, supostamente, deveriam usar de uma forma técnica esse termo. não é que se queira ser um purista da linguagem, digo eu, mas é porque eu acho que quando você usa um termo que tem um sentido jurídico específico, que também foi construído a partir da antropologia, da sociologia, da filosofia, etc., e que acabou sendo apropriado pelo direito e tem um sentido específico, de uma outra forma, de uma forma muito frouxa, quando você precisa usar o termo nesse sentido próprio, para fazer referência, é um fato seríssimo, gravíssimo, se a gente quer falar sobre, por exemplo, atos que podem estar caracterizando o genocídio contra a população indígena no Brasil ou em outro lugar, etc., isso perde uma certa força, porque a gente tem ouvido tanto falar isso e eu fiz um paralelo com as expressões que estão sendo utilizadas de um modo muito frouxo, também como fascismo, nazismo, e eu acho que são expressões que muitas vezes são usadas de forma retórica, que sabemos nós, e que ninguém está usando isso de uma forma estritamente histórica, para fazer referência a um momento histórico em que surgiram esses movimentos, mas acaba ficando, vulgarizando demais esse vocábulo, de modo que me parece que é importante um evento como esse, também para isso, para que a gente possa mostrar exatamente a que a gente se refere ou deve se referir quando está usando a expressão fascismo ou genocídio, porque tudo mais, enfim, é figura de retórica, é talvez discurso político, é querer fazer uma imagem um pouco mais forte do que deveria ser, porque realmente é um termo muito forte para a gente ficar usando de um modo muito frouxo, e eu dei o exemplo aqui como, por exemplo, as pessoas que são representantes do movimento negro, que está passando agora por um momento histórico, nos Estados Unidos principalmente, mas também aqui no Brasil, porque a coisa acaba chegando aqui em outros países, a gente vê como é que o movimento lá está influenciando manifestações em várias partes do mundo, já fala-se no genocídio negro, por exemplo. Eu tenho preocupação no uso dessa expressão genocídio negro, porque o racismo é uma coisa evidente, inegável, racismo estrutural, racismo sistêmico, enfim, a gente vê coisas horrorosas nos Estados Unidos e você tem expressões de racismo que são explícitas no Ku Klux Klan, enfim, os supremacistas brancos, etc., e no Brasil a coisa é um pouco mais escamoteada, embora eu ache que seja tão grave ou até mais do que nos Estados Unidos da América, o que acontece com os negros aqui. Mas falar um genocídio, por exemplo, nessa situação, eu acho que isso acaba abastardando aqui um pouco o termo, que é um termo muito grave, muito importante, que faz referência a um fenômeno gravíssimo de respeito ao que há de mais importante em termos de direitos humanos. Era isso. Não queria fazer a pergunta porque acho que a sua palestra foi brilhante com a participação luxuosa da doutora Fernanda, do doutor Marcelo e, claro, do nosso presidente aqui. Parabéns, parabéns. Aí, já pensou? Assim... Só uma perguntinha aqui que tem uma questão, a primeira questão que foi colocada me parece uma questão meio geral e generalizadora e, portanto, necessitas. O bombardeio atômico de Nagasaki em Hiroshima foi uma manifestação ou um ato genocida ou foi um ato de guerra, um caso de Belly? Me parece crime de guerra, claramente crime de guerra, salvo se se demonstrar que os americanos tinham a intenção de exterminar os japoneses. Não era essa a intenção, era acabar com o conflito, era uma medida de força. Mas me parece... Por exemplo, quando a gente pensa em crime de guerra, uma delas é atingir alvo civil, tem relação de armas proibidas, etc. Aqui, declaramente, um ataque à população civil desnecessário. Quer dizer, me parece, a gente está diante de crime de guerra. Isso não foi tratado como crime de guerra, que é o que me parece que devia ter sido. Professor, só cometem crime de guerra aqueles que são os derrotados na guerra, não é? Sim, sim. Não, eu estou fazendo, eu estou sendo sarcástico aqui, porque os vencedores nunca são, enfim, criminosos, os criminosos são os outros. Eu gosto de achar que constabelece, assim, a gente ainda está longe do ideal, evidentemente, mas com o estabelecimento de uma jurisdição permanente, isso pode ser um caminho para mudar. Mas se a gente está diante do conflito armado e quando muito você vai criar tribunais, quando você criou tribunais com fim específico, que são tribunais de exceção, você não vai julgar quem está criando o tribunal. Não é, mas é isso. Só para dizer assim, talvez um dos casos mais famosos que a gente tem disso, recentes, é que o que seria o procurador-geral de justiça, o procurador-geral da república na Inglaterra, não tem esse nome, quis acusar o Tony Blair de crime de agressão por conta da guerra do Iraque. e isso acabou não indo adiante na Inglaterra. Sobre um argumento que não tem definição de agressão, não tinha, ele dizia que sim, mas eu estou dizendo no âmbito interno, porque evidentemente o ataque ao Iraque é um ataque militar não em legítima defesa. Eles falavam em legítima defesa preventiva, que do ponto de vista jurídico é uma aberração desproporcional e tudo. E na Inglaterra, que é talvez a democracia mais estável do mundo, não teve espaço para isso, quando a gente pensa no âmbito internacional. internacional. Mas eu gosto de achar que isso é um processo em construção. Quando eu faço referência ao fim da Segunda Guerra Mundial, claro que só foram julgados os derrotados, que tinham feito barbaridades impressionantes, diversas de passagem. Mas eu sempre faço a ressalva, o Stalin era contra os tribunais. O Stalin não entendia para que os tribunais, ele queria resolver de outra maneira mais prática, rápida, e houve tribunais e Nunebec chegou a ter absorção, o que talvez não houvesse na outra via. Então, eu gosto de achar, talvez eu seja um otimista, que isso que foi dito de que só os vencidos são derrotados, se a gente pensar alguma coisa parecida acontece, inclusive, internamente nos Estados. Existe uma das lutas históricas nas democracias é que não sejam só os vencidos que sejam julgados. Acho que eu posso chamar dessa maneira, entre aspas. Mas isso é uma construção histórica. Isso é uma construção histórica no âmbito interno, que dirá no âmbito internacional. Professor Vicente Barreto, só para lembrar, é isso aqui, a história, como dizem, ela é sempre contada pelos vencedores. mas nós temos, por exemplo, alguns relatos, já que se falou aqui na Segunda Guerra Mundial, de, não sei se posso dizer, de insuspeitos, porque todo mundo sempre tem o seu viés. Por exemplo, eu quero citar um escritor que eu gosto muito, o Kurt Vonnegut, que escreveu uma obra que me parece que é seminal, é importante, O Matador, o 5, em que ele fala do bombardeio de Dresden. Ele estava lá, ele assistiu, ele viu como é que a população civil lá foi dizimada e dizia-lhe de uma forma absolutamente desnecessária, porque a guerra já estava vencida, e civis, crianças, mulheres, doentes, foram massacrados com um bombardeio totalmente desnecessário, quando a guerra já estava praticamente, já estava finalizada, já estava terminada. Mas, enfim, quem é que foi julgado por isso? Ninguém, e ninguém será nunca porque passou, etc. Acho que estamos de acordo nisso, não é? Muito bem. Isso é construção histórica, acho que a gente precisa. Então, nós temos muitas mensagens aqui, eu já peço, de elogio a você, entende? Tem aluno teu, não, tem aluno teu dizendo, olha, estou aqui, e também tem pessoas que, ouvintes, que te elogiaram muito. Então, nós não temos mais tempo para adentrarmos em todas as perguntas, entende? Eu só pincei essas três ou quatro que eu fiz inicialmente e queria, afinal de contas, nós estamos chegando na hora. Isso. Queria te agradecer, agradecer a Fernanda, ao Marcelo, e ao nosso diretor-geral, o desembargador André Gustavo. E acho que esse tipo de contribuição para o nosso debate jurídico, para a academia e para o mundo jurídico, propriamente dito, é essencial. que, na verdade, a gente coloca as ideias em ordem, ou pelo menos procura colocar as ideias em ordem. O que é, Fernanda? O que é, Fernanda? Fala. Desculpa, eu interrompi. Antes do senhor acabar, eu queria acrescentar uma última observação. Posso rapidinho? Claro. em relação, por exemplo, a essa questão que veio aqui, que nós acabamos discutindo um pouco aqui, que é sobre essa discussão do genocídio negro no Brasil, por meio da atuação policial, sobretudo, que vitima muito mais pessoas negras do que pessoas brancas. E que tem sido utilizado muito esse termo para descrever, para enquadrar essa situação, que vem levando, então, ao massacre de jovens, sobretudo jovens negros, pela polícia no Brasil. Em princípio, não é que não possa, pelo menos na minha concepção, estar havendo um processo genocida em algum ou outro estado. Mas o que a gente precisa ver é nos casos específicos. Se realmente existem indícios, existe por parte dos estados uma política específica com edição de normas, principalmente normas de natureza administrativa, por exemplo, determinando abordagem de pessoas negras, indícios mínimos de que exista uma política dentro do Estado, dentro dos estados, no caso brasileiro, aqui, que são responsáveis pela questão da segurança pública, de que há essa intenção de destruir, pelo menos em parte, esse grupo. Então, eu acho que a gente não pode dizer que não exista, que isso é absurdo tratar a questão do massacre policial de pessoas negras como genocídio, mas não se pode generalizar. Eu acho que se... Pode ser que haja, pode ser que venha a haver uma política genocida nesse sentido, mas a minha posição, pelo menos, é nesse sentido. A gente não pode generalizar, mas também não quer dizer que não possa ocorrer, ou que não possa ter ocorrido, ou que não possa vir a ocorrer também. O que você acha, Piaçu? O que eu disse, e eu vou insistir, genocídio não exige uma política de Estado. O que eu disse durante a... É só como a gente está chamando, mas quando a gente fica chamando isso de genocídio, a gente está deixando discutir. Existe um outro... O primeiro das condutas de crimes contra a humanidade é assassinato. Ou seja, é o assassinato cometido no âmbito de uma prática sistemática ou generalizada. Sistemática é regular. Generalizada é contra vítimas indeterminadas. O que eu acho que falta na discussão sobre violência policial, e quando eu digo quando se chama de... Eu não chamo isso de genocídio. A gente pode encontrar algum caso específico em que haja algum indivíduo com o fim de exterminar, mas essa não é a regra. A nossa violência policial, o que eu acho que falta, isso talvez seja homicídio, assassinato, crime contra a humanidade. Então a gente precisa discutir se existe uma prática sistemática ou generalizada. Quando a gente chama de genocídio, a gente deixa de discutir o que tem que discutir, que é se a gente tem uma política de Estado nesse sentido. E se a gente tem uma política de Estado nesse sentido, é crime contra a humanidade, é crime de competência do TPI, se não for julgado aqui dentro, desta maneira. Então, quando eu me refiro assim, esse é um dos pontos que eu acho que a gente precisa da precisão terminológica. pode haver genocídio em algum caso de morte praticada por força policial contra indivíduos? Pode, porque basta que aquele indivíduo esteja matando, esteja em tensão, por um acaso, é policial, esteja matando para exterminar. Mas em regra não me parece que seja isso. Em regra, o que a gente precisa discutir é se existe, e aí tem que analisar, é isso que a Fernanda acabou de dizer, mas não me parece que seja caso de genocídio. A gente precisa discutir se a gente tem uma política de Estado para matar pessoas. Isso é assassinato, crime contra a humanidade. É o primeiro dos crimes contra a humanidade. E aqui a gente cai num outro problema. O nosso problema com relação a isso é que a gente não tem legislação interna como tem no jornalismo para crimes contra a humanidade. Só tem o Estatuto de Tratado de Roma, que criou o TPI, e internalizado. Mas já me assustou... Para mim, isso é superimportante. Eu queria só aproveitar essa oportunidade para discutir isso contigo. É que quando a gente fala é que realmente não precisa ter uma política para caracterizar o genocídio. Só que quando a gente está falando de responsabilidade objetiva do Estado ou pela prática do genocídio ou por não ter previnido, aí sim é necessária a existência dessa política visando a destruição do grupo. A mens réia do genocídio para o Estado, no caso... Claro que não é criminal, é uma questão civil, administrativa. Então, e nem um grupo... Desculpe. E negros são um grupo racial, vítimas potencial, vítimas em potencial de genocídio. É assim, mas eu vou insistir. Quando a gente se refere ao crime contra a humanidade, no assassinato, podem ser outros grupos. Eu posso ter, por exemplo, idosos, eu posso ter moradores de um determinado bairro. quando eu saio do genocídio para o assassinato, crime contra a humanidade, eu não tenho essa restrição desses grupos. O que eu preciso provar é que existe uma política de Estado. Ele é tão crime contra a humanidade quanto o outro. A minha crítica na precisão é que quando a gente fica chamando de genocídio, a gente deixa de fazer o exame que tem que fazer, que é, existe uma política... Ou seja, quando a gente pensa em governos autoritários, a nossa violência cotidiana mata muito mais pessoas que o regime militar para todos. O regime militar, a gente podia pensar se admite com mais facilidade que havia uma política de matar pessoas. De torturar. Etc. Hoje, para falar da Argentina, a Argentina tinha o voo da morte. Botava o sujeito no avião, ia para os Andes ou para o mar, dependendo de onde você estivesse, e jogava o preso do avião. Isso é um assassinato do crime contra a humanidade. Quando a gente pensa na nossa realidade cotidiana, eu acho que a reflexão tem que fazer. Aí eu precisaria levantar, fazer prova, discutir. A gente pode pensar em crime contra a humanidade. Eu acho que quando a gente fica chamando de genocídio, e o genocídio é mais fácil de refutar, salvo o caso, mas é mais fácil de refutar, a gente deixa discutir alguma coisa que é importante e que pode estar acontecendo. Aliás, a maior parte das pessoas que fazem essa crítica é o Estado brasileiro, mesmo quando chama de genocídio, me parece, está chamando de genocídio, mas está falando do assassinato do crime contra a humanidade. Eu estou pensando aqui na diferenciação entre o enquadramento criminal do genocídio e o enquadramento civil. Não sei, Não. Para efeitos de reparação e de responsabilização internacional do Estado, não de atores, não de perpetradores, autores do crime, especificamente. André, eu queria, eu queria, a gente tem que aproveitar, não é todo dia que a gente encontra um grande especialista e a gente pode fazer uma pergunta assim, do ponto de vista jurídico, estou muito preocupado com a questão jurídica que eu acho, volto a dizer, muito importante. A gente pode considerar, eu vi recentemente um documentário que eu achei aterrorizante, mas ao mesmo tempo muito interessante, de uma cidade no sul dos Estados Unidos em que um policial undercover, ele tinha, digamos assim, a missão dele era encontrar, encontrar pessoas que teriam envolvimento com drogas e ele criava várias situações e levou a condenações, levou a condenações, caiu de novo? Ah, não, está aí. E ele levou a condenações de dezenas de negros no sul dos Estados Unidos e depois ficou comprovado que aquilo tudo estava errado. Na verdade, eles eram condenados só com base no depoimento dele, porque ele se infiltrava lá, etc., e criavam uma situação de que havia tráfico, etc. Eu estou falando isso só para botar um pano de fundo. Se alguém, por exemplo, vamos pegar um exemplo fictício, eu peguei isso apenas como pano de fundo. No sul dos Estados Unidos, um cara supremacista branco, etc., ele sistematicamente comete crimes matando negros. Obviamente que ele não tem a pretensão de matar, todos os negros, mas ele quer matar negros, porque ele acha que os negros não merecem, não têm direitos, não são humanos e o trata como não humanos e os mata. Isso a gente pode chamar de genocídio, porque o genocídio não necessariamente tem a pretensão de você eliminar todo um grupamento social, pode ser parte de um grupo. A gente pode chamar, se a intenção é essa, eu quero matar negros. Vamos lá. O genocídio é matar com o fim de exterminar. Mas todo o grupamento não pode ser parcialmente? Não, total ou parcialmente o grupo. Pois é. Se ele quer limpar a região onde ele mora, quer matar quantos negros ele puder. O que seja. o massacre de Hashimu, o Japiaçu, também matou as vítimas dos Corão 20? Mas eu até fiz isso do Hashimu, eu fiz referência, não dei o nome do massacre de Hashimu, mas é claro que é esse. Você não precisa ter tantas mortes, o que você precisa demonstrar é o fim de exterminar membros daquele grupo. Ou seja, você quer matar aquela pessoa como membro de um grupo, de um desses grupos. Isso, isso. A sua vontade é exterminar o grupo. É claro que, assim, mesmo os nazistas não chegaram perto de eliminar os judeus do mundo. Tá? Mas a ideia é matar indefinidamente, porque, se você pudesse, mataria todos. É isso, é isso. É isso que você precisa ficar caracterizado. Quando a gente, assim, só para estabelecer, quando a gente pensa na violência policial, o agente tem que estar matando aquela pessoa porque ele é negro e porque, se eu puder, eu mato todos os negros do planeta. Ou todos os Yanomamis e assim por diante. Essa é a lógica do genocídio. Quando eu saio disto, quando eu saio disto, eu tenho uma parte... Aí eu vou deixar de falar de genocídio, porque, de novo, quando eu tenho o fim de exterminar, eu não preciso provar política, eu posso fazê-lo individualmente. Quando eu saio do fim de exterminar e um desses grupos, aí eu já preciso provar que tem uma política. Eu preciso provar que existe uma política de Estado ou daquela instituição. Todos eles são crimes contra a humanidade. O genocídio foi separado, de novo, porque eu não exijo o elemento político. Ou seja, qualquer um de nós pode praticar o genocídio individualmente. Mas, então, como ele tem essa... Eu não preciso provar a política, os grupos são muito estritos e tem que haver o fim de exterminar. saio disso, eu tenho que provar que eu tenho uma política institucional ou de Estado. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro. Então, o supremacista branco pode praticar o genocídio? Pode. Pode. Mas eu preciso demonstrar que a finalidade dele é exterminar aquele grupo nacional, racial, ético ou religioso. É que seja ele sozinho. Os garimpeiros podem entrar numa aldeia na Amazônia e matar 20 pessoas, 20 anos humanos e ser genocídio? Pode. Esta é a lógica. O que eu digo o tempo todo é que a gente precisa separar o assassinato, o crime contra a humanidade do genocídio, porque são tipos penais diferentes. Grosso modo, genocídio é uma coisa, homicídio qualificado é outra. Embora os dois tenham a mesma pena. Mas a gente tem elementos no tipo diferentes. O que eu defendo, assim, de novo, eu não vou saber responder exatamente como é que isso fica na responsabilidade do Estado. porque eu estou discutindo, assim, a gente não vai falar de responsabilidade penal do Estado nesse aspecto. Aí a gente tem uma outra discussão, acho que a Fernanda pode explicar até melhor do que eu, mas quando a gente pensa em tipo penal, é aquela coisa da atividade. Eu preciso encontrar a conduta que corresponde ao tipo penal. Assim, essa conduta esse tipo é aquele. Todos eles são graves do nosso direito, todas elas vão ter a mesma pena, que é a pena do homicídio de qualificado. O que eu preciso separar é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Foi a tese que eu expus o tempo todo. O que me incomoda nesse tema é misturar. Porque, ao misturar, primeiro a gente acaba... Quando eu misturo, eu acabo tratando isso como mero discurso político. O que acontece? Quando a gente fala de genocídio, chamando tudo de genocídio, fica um lado um grupo gritando de genocídio, do outro dizendo besteira, não enche o saco. E a gente acaba não tratando, verificando onde tem e onde não tem genocídio ou onde tem crime contra a humanidade e onde não tem, discutir isso a sério com as respostas. Porque acaba caindo... Eu citei no começo que me incomodou demais. Quando a Mônica Valdivogo, estou citando a jornalista, diz que a gente tem que adotar um conceito ampliado, elástico de genocídio, eu quase caí da cadeira. Porque é o contrário. É o contrário. O juiz não vai conseguir aplicar a lei se a gente sair usando conceitos ampliados. O que a gente precisa dizer é que isso aqui é homicídio qualificado, isso aqui é genocídio, isso aqui é acessado de crime contra a humanidade e, a partir daí, aplicar a lei. Ou seja, a gente tem que chamar o que é genocídio de genocídio, o que é crime contra a humanidade, o que é homicídio qualificado, o que é homicídio qualificado. E, em todos esses casos, me parece, aplicar a lei. Quando se vira um exercício retórico com conceitos fluidos, isso cabe no debate político, focado nas redes sociais. Mas a gente deixa de dar o tratamento adequado e aí eu vou voltar ao princípio. Quando eu falo de genocídio relacionado com a população indígena, quando eu uso fora do contexto, faz que tudo é discurso político e a gente deixa de dar a resposta. O problema é que é muito grave. De novo, genocídio é o crime contra a diversidade. É muito grave. Não sei se eu conseguiria responder para a dúvida. Não, respondeu brilhantemente. Desculpe, doutor Fernando, só queria fazer, não queria deixar passar. E, já que você usou essa expressão conceito ampliado, se a gente for levar essa ideia do conceito ampliado longe demais, então, a Mônica Waldvog, num conceito ampliado, deve ser jurista também para dizer o que é a gente interpretar genocídio. Olha só, ela defendeu o conceito ampliado dizendo que tinha consultado sociólogos. Ah, tá bom. No conceito ampliado também são juristas, é sociólogos, é claro disso, é internautas. A jornalista consulta sociólogo e diz que o conceito jurídico é outro. Eu fico angustiado com isso. Fernanda, o que você queria dizer? Não, é essa questão. Quando a gente vai falar em responsabilidade internacional do Estado, ou mesmo responsabilização doméstica do Estado, aí a gente não está falando, já sai da esfera criminal, já vê o genocídio como um ato ilícito que gera responsabilidade do Estado. E aí, nesses casos, a intenção de destruir é medida pela existência de uma política, de uma política, de um conjunto de medidas, nesse sentido, tendentes a destruir parcial ou totalmente o grupo. Então, claro, o Japiassu está trazendo aqui o conceito penal do genocídio, o genocídio como um crime. Mas, a partir dessa própria decisão da Corte Internacional de Justiça, quer dizer, é um ato ilícito internacional que foi julgado por uma corte que julga ilícitos cometidos pelos Estados, não por indivíduos. E aí, no caso da Sérvia, condenou a Sérvia a reparar as vítimas por não ter prevenido o genocídio em Esbranica e porque existia uma intenção disso mensurada a partir de uma política de destruição do grupo. Então, é só ressaltar essa questão dessa diferença que também o cometimento do genocídio acaba gerando. Só para, então, acho que só para completar isso, é porque me parece como o genocídio pode ser praticado individualmente, não sei se tenho que pensar na responsabilidade do Estado pela conduta individual do supremacista branco, se o Estado reprimiu, puniu e etc. Para a gente pensar na responsabilidade do Estado, e o caso da Sérvia, é porque estou diante de uma política de Estado nesse sentido, para discutir a responsabilidade do Estado. Agora, para caracterizar a prática, a gente tem que ter os elementos do genocídio, é o que me parece, tem que ter os elementos do genocídio, ou seja, o indivíduo mata com o fim de exterminar o grupo nacional, racial, erico ou religioso, e aquele indivíduo atuou no âmbito de uma política do Estado. É o que me parece. Vou pensar na responsabilização do Estado. Posso estar enganado, mas é o que estou pensando alto. No caso, eles não precisariam nem identificar quem foram os autores, porque, por exemplo, se você está numa daquelas hipóteses, na hipótese da linha C, por exemplo, em que é submeter intencionalmente o grupo a condições, por exemplo, espalhar doenças ou não deixar chegar comida ou coisas assim, ou esterilização em massa, e você não consegue identificar quem foram os autores, mas isso fez parte de uma política de Estado contra um grupo potencialmente vítima de um genocídio. mas isso não é para fins de responsabilização individual criminal, mas para fins de responsabilização do Estado, inclusive internacional, por exemplo, numa Corte Internacional de Justiça, como foi o caso da Sérvia no caso de Zbrenica. Aí já pensou para encerrar? Não, assim, acho que já encerrou, mas de qualquer maneira eu vou insistir. os elementos do tipo penal são os mesmos em qualquer situação. É que, para eu chegar à responsabilização do Estado, os elementos de penal é que eu vou provar que aquelas condutas praticadas, ainda que eu não diga foi esse ou aquele que praticou, aquelas condutas foram praticadas no ânimo de uma política de Estado para responsabilizar o Estado. Isso não invalida o conceito penal da conduta, mas é para efeito de responsabilização. Exato. Eu acho que a gente não tem divergência em relação a isso. Aliás, eu acho que eu não tive divergência com a Fernanda em relação a nada. Está ótimo. Faz você muito bem. Tempo prudente, não é? Então, eu acho que chegou ao nosso tempo, não é? Então, eu queria agradecer mais uma vez a todos, a participação de todos, ao excelente webinar que tivemos, com os participantes, inclusive, não somente dos elogios, mas agradecendo o esclarecimento do que foi proporcionado nessa nossa tarde aqui e convidá-los para o nosso próximo fórum que será determinado nos próximos dias. Tem alguma coisa a falar, André? Não, eu só queria agradecer mais uma vez aqui a presença de todos, notadamente ao doutor Carlos Eduardo Adriano de Apiaçu, que fez uma exposição brilhante, esclarecedora, quem não tinha noção do que é o genocídio juridicamente, agora acho que ficou muito claro, quem já tinha alguma noção e tinha algumas dúvidas, tenho certeza que tirou essas dúvidas e o professor Apiaçu, ele foi também auxiliado de forma luxuosa por dois grandes professores que trouxeram contribuições valiosas, eu diria, enfim, foi assim, um Messi jogando no Barcelona, com muita gente servindo aí de garçom de luxo para ele, então eu fiquei muito encantado realmente, aliás, não tem um webinar que seja bolado aqui pelo professor Vicente Barreto que não seja sensacional, eu acho que todos eles têm mostrado a qualidade dos expositores, temas sempre muito relevantes, então o que eu quero dizer ao nosso público é que fique ligado para a nossa programação, o professor Vicente Barreto ele não está bobeando, toda hora ele está marcando aí eventos fantásticos para nós, trazendo coisas interessantes e não é por menos, porque ele, muito além do que faz aqui para nós aqui na Emerge, ele está sempre produzindo, pensando, nós temos reuniões acadêmicas aí, um segredinho nosso aqui, mas nós temos aqui reuniões acadêmicas em que discutimos esses temas e às vezes testamos esses temas, como esse foi testado previamente em uma reunião acadêmica fabulosa, que eu já soube, embora não tenha assistido, e aqui então, o professor já passou, passeou na pista com esse tema aqui, que foi maravilhoso. eu agradeço a todos, ao meu querido professor e presidente do fórum, obrigado ao público presente, que ficou aqui até o final, assistindo com um público assim, num número maravilhoso. 270 agora, já subiu mais. já tem 300 e tanto. Exatamente, e fiquem atentos à nossa programação, que a Emerge sempre trazendo temas fundamentais para vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e se cuidem. e se vocês estão assistindo. eu vou mostrar para vocês. É muitoanciamento, mas para todos, Obrigado.